Rick Blaine é o protagonista do filme Casablanca, de 1942. Ele é um expatriado cínico e cansado do mundo, na cidade titular, em Marrocos, que se apaixona por uma mulher francesa, Ilse, durante a ascensão do fascismo no país, em plena Segunda Guerra Mundial. A maior parte do filme se passa no bar dele, o Rick's Café. É um lugar que reúne de tudo. Fugitivos, líderes da resistência, gangsters, gente desesperada por um passaporte, malandros e até oficiais nazistas. O Rick's Café, como seu próprio dono, é constantemente ameaçado pelos nazistas, desconfiados de que lá circulam atividades e ideias subversivas. Mais de 80 anos depois, a história se repete. Elon Musk, um expatriado, é dono de um lugar onde todo tipo de gente se encontra. E o regime autoritário do Brasil, um país tão corrupto e dominado por totalitários quanto o Marrocos nos anos 40, quer fechar esse lugar. Mas o lugar segue aberto, clandestinamente. Olá, hoje é o dia 2 depois que a ditadura da Brazuela se assumiu como ditadura. Se você está assistindo isso, você é a resistência. Como esperado, sua xandidade baniu o X do Brasil. Não, ele não baniu a letra X, porque aí ele teria que mudar o próprio nome para Aleandre de Moraes. Ele baniu a plataforma X, antes conhecida como Twitter, privando 22 milhões de brasileiros de se informar e de se expressar pela rede social. Coisa pequena, quase nada importante. Além disso, sua xandidade estipulou uma multa de 50 mil janjas para quem usar VPN para acessar a rede proibida e ousar postar, por exemplo, um meme. Bem-vindo ao Brasil. Aqui, carregar 40 gramas de droga não dá prisão. Diacho. Traficar toneladas de drogas e mandar matar pessoas também não dá prisão, como nos mostra a soltura do líder do PCC, André do Rap, que, aliás, teve seu helicóptero devolvido a mando do STJ. Mas, se você for pego postando no X ou usando VPN, vai sentir todo o peso da lei, como diria o advogado Paloma. Um beijo do advogado Paloma para o povo brasileiro. Para os amigos da lei. As reações estão por todos os lados. Os seres humanos estão indignados. Os petistas estão celebrando. Mas uma coisa todos têm em comum. Ainda estão acessando o X no escurinho. Alguns até postando e usando desculpas esfarrapadas como Ai, aqui ainda está funcionando pelo Wi-Fi. Eu não sei por quê. Sim. Mas, apesar da hipocrisia dos esquerdistas, isso é uma coisa boa. O X se tornou aquele bar secreto escondido no subsolo da funerária em plena lei seca dos anos 20, onde fugitivos, mafiosos, picaretas, sobreviventes, revolucionários, e sim, até cidadãos de bem se reúnem para encher a cara, afogar as mágoas, ver dançarinas de Charleston e praticar a desobediência civil. Sem querer, Shandão transformou o X na cantina de Star Wars, no refúgio de foras da lei de todas as partes da galáxia, que, ironicamente, se transformam em foras da lei só por frequentar o lugar. O engraçado é que, então, o próprio TSE está burlando a lei, já que ele segue postando normalmente no X. Tá usando VPN, safadinho? Outras pessoas que falam que o X tem que sair do Brasil porque não respeitou as leis daqui, mas que aí desrespeitam as leis do Brasil postando no X, estão aos borbotões aparecendo. Gil do Vigor, por exemplo. É usando o chip americano para continuar no TT. Cadê vocês, people? Um dia antes. Você é um folgado. Não é sobre ser um ditador, cara, mas é sobre respeitar as leis do país. Você sabe o que significa respeito? Você deveria saber que o Brasil, como qualquer outro país, merece respeito. E que as suas leis têm que ser seguidas por todos, não importa quão ricos eles sejam. Você não é um dono do mundo. Detalhe, chip de celular é com C, chip com S é navio, seu burro. E o PT, é claro. Mas esses aí podem tudo na nossa democracia relativa. Além do mais, os petistas roubam dinheiro público, têm diálogos cabulosos com facções, apoiam grupos terroristas, defendem ditaduras. Entrar numa rede social proibida é o menor dos crimes deles. Eu não estou reclamando. Se todas essas pessoas podem, então todo mundo pode. Se até os inimigos declarados do X dão um jeito de usar o X, é porque a proibição não vai vingar. Já nasce desmoralizada. Também é um indicador de que, mesmo sem admitir, os povos de todas as tribos e cores estão unidos nessa desobediência civil. Quando eu comparei o X aos bares da época da lei seca americana, eu não me referia só à proibição. Eu me referia também ao entretenimento, aos prazeres, aos pequenos vícios que ele oferece e que foram negados aos brasileiros. E o brasileiro sempre dá um jeitinho de contornar a lei para se entregar a seus prazeres e pequenos vícios. Eu vi isso ao vivo, com a explosão de bares secretos clandestinos lotados em plena proibição na pandemia. A diferença é que agora, em vez de consumirmos bebidas de procedência duvidosa, estamos consumindo memes, ideias, informações e opiniões, muitas das quais deixariam os cabelos de Xandão em pé, se ele os tivesse. O engraçado é que, enquanto os malucos se reúnem e traficam ideias nos porões do X, um bobalhão irrelevante que nunca brigou pela liberdade de ninguém, incluindo a dele próprio, comemora a perda da liberdade de 22 milhões de brasileiros. É o comentarista da Globo News e pet digitador Eric Bang. Olha a abertura dele no programa em pauta ontem. Boa noite, eu sou Eric Bang e o Globo News em pauta desta sexta-feira está no ar. Ao contrário do X, que vai sair do ar a qualquer momento. Dos mesmos produtores de O Choro é Livre! Vem aí! Ao contrário do X, que já saiu do ar. O jornalista comemorando a censura. Mais uma jabuticaba que só existe no Brasil. O Eric se acha muito engraçado, tripudiando da derrubada do X. Mas sabe o que é mais engraçado? O fato de que, mesmo proibido, aqui no Brasil o X tem mais audiência do que o 0.008 ponto de audiência da Globo News, onde o Eric trabalha. Então, o Eric tira o sarro do X para um total de três espectadores, sendo que dois estavam dormindo em frente à TV, enquanto milhões de brasileiros estavam no X, mesmo ele sendo mais difícil de acessar do que a Globo News. Pena que esses esquerdistas não sabem o significado de ironia. Eu também acho hilário que esse bom humor do Eric reflete a esperança de que os órfãos do X passarão a se informar pela Globo News, como era nos anos 90. Ele acha que, proibindo o que ele vê como um concorrente da emissora em que ele trabalha, as pessoas voltarão a assisti-lo, e ele poderá ter a influência e o poder que apresentadores de TV tinham nos anos 70. Eric, a Globo News é a tia feia, gorda e solitária, que fala sozinha e envenena os cachorros do bairro. O X é a Gostozona, que se mudou para longe. Mesmo tendo que pegar três ônibus, um metrô e dois mototaxis, os brasileiros ainda preferem visitar a Gostozona, a entrar nesse barraco fedorento e abandonado no final da rua onde mora a Globo News. Isso é que é o mais humilhante e realmente engraçado. Você não é inteligente o bastante para perceber, infelizmente. A verdade é que o Eric tem um longo currículo de serviços a favor da tirania, da censura e do autoritarismo. Imagine você que ele foi celebrado como um herói pelas amebas da mídia esquerdista, porque ficou 12 horas no ar, ao vivo, cobrindo os atos terroristas no 8 de janeiro. Bora da vez! Quem é o jornalista que ficou 12 horas no ar na Globo? O jornalista Eric Bang se destacou na cobertura dos atos terroristas contra os três poderes no domingo, dia 8. Ele conduziu os trabalhos na Globo e na Globo News pela primeira vez na TV aberto e o seu sinal ao do canal Pado. É como dizia o barão de Itadaré, de onde menos se espera, daí é que não sai nada. Aliás, Eric tentou ser engraçadinho assim no próprio X. Daqui a pouco estarei no ar no Em Pauta na Globo News. Já por aqui, não sei se estarei no ar daqui a pouco. Sim, o cara está defendendo a censura do X no próprio X. Gênio! A galera não perdoou. Não! A galera não perdoou. Não! Não! A galera não perdoou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí você vai ver quem é o cara que está debochando e ele é feio, mal sucedido e casado com uma mocréia horrível. Como ele se sente à altura de debochar dos outros? É porque quando alguém bem-sucedido sofre um revés na vida, esse tipo de invejoso se sente menos fracassado, se sente vingado pelo destino. Agora você é um poste igual a mim. É o caso do Eric. Não tem problema não, Eric. Você pode debochar e se sentir vitorioso durante esses dias. Sai do ar a qualquer momento. Mas a grossa jeba da censura e da ditadura não tem ombros e já já ela estará cutucando o seu bumbum. E quando ela entrar sem dó e sem vaselina, ninguém vai ouvir os seus gritos. Todo mundo estará no café do Rick de nossa época. Negociando passaportes, bebendo, fechando negócios duvidosos, traficando memes subversivos, preparando fugas, contrabandeando liberdade. E mostrando que uma ditadura malógica não tem chances contra combatentes digitais da liberdade. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura! Já! Já começou! Pãe, o que 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 aconteceu? Tem que sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só...